Olha pra isso, velho, filho de uma puta, velho, olha o dano que o cara dá, velho, vai tomar no cu, meu irmão, o cara pegou o TACAP e botou pra quebrar o esquema, velho Porra, velho Vai tomar no cu, pega o negócio e bate nos caras, vamos lá, vamos lá Tem medo de você não, careca, filha da puta Eita técnica, boa da porra Sabia que ia morrer, isso é uma porra, meu irmão, isso é uma desgraça Foda, eu fiquei preso na merda da plataforma, porra É só ir, porra, uma porra da plataforma, oh, viado, God Hand do caralho Vai, 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 quebra esse corno aí, vai Come o cu desse viado Na boca, pode deixar de ser otário Aí eu vou salvar a mocinha e vou tomar no cu ali na frente, porque é uma merda Filho da puta, eu não moro aí não, porra, vai-se embora logo, caralho Rapaz, ele demora pra caralho fazer uma ação, vai tomar no cu, doido Foda, o cara bota, eu boto, ele dá o quebra esquiva Ele não quebra esquiva a defesa do cara, na verdade, né? Ele bate normal esse corno Aí tem que apanhar mesmo, tem que deixar de ser otário É pra quebrar a defesa, oh, porra Tá vendo aí, velho Foda, porra, vai, 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 mata esse corno aí Tomar no cu, meu irmão, que bicho chato do caralho Imbecil O cara fala o comando, ele não vai não Ele desobedece agora Eu, o dono do bagulho, não consigo mandar nele Já, rapaz, eu tentei dar o... dar um counter Tá ligado aquele tapa com as costas da mão na boca pra ele deixar de ser cuzão pra cortar o aparelho? O bicho é cabuloso, virado na peste, velho, chato pra caralho Acabou, careca, filha de uma puta Não é pra perder o foco dela, não, velho Filha da puta, por que tu foi se virar, oh, viado? É pra começar na frente aqui, ó, continuar batendo da puta Ela tá na sua frente, pra que você vai bater de lado que não tinha nada a ver Vai tomar no cu, aí também é foda, né? O jogo é escroto Filho de rapariga Vou deixar essa porra por aqui mesmo, agora é foda Trabalho da peste pra matar o careca até ver Aí chega aqui, o cara bate em outro lugar que não tem nada a ver com a história do mundo Vai se fuder